Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto bastante interessante para quem procura um veículo prático, picapes pequenas e usadas. Quem nunca desejou ter uma caminhonete, mas achou que estava fora do orçamento? Neste vídeo vamos mostrar opções incríveis de picapes pequenas e usadas, e a melhor parte é que elas começam a partir de R$ 5.200, é isso mesmo, você não ouviu errado. Então, se você está em busca de um veículo versátil, econômico e com um ótimo custo-benefício, continue assistindo que temos muitas informações valiosas! E a gente começa com esta Fiat Strada, ano 2007. Essa está localizada em Manaus, no Amazonas. Olha só, está muito boa de lá, está em canaco vermelho, muito linda, está muito conservada. Esta Fiat Strada com seu painel original de época, não está arriscada, não está arranhada. Volante também original, ele colocou uma capa no volante, deu uma valorizada. Esta é a cabine estendida, olha o banquinho, 100%, dá para você ganhar dinheiro ainda trabalhando com ela, hein? Essa é a sua oportunidade. Documentação em dias, forro de portas e estombões. Vejam só comigo agora, não estão rasgados aí. Tem um insufilme 0.50? Está muito conservada esta Fiat Strada. Afinal da placa é zero? A galera está sempre perguntando, este aí não é o motor Fiasa, tá? Motor 1.4, é o mesmo motor da Fiat Dublô. Está muito conservada para o ano dela. Fiat Strada avaliada em apenas 16 mil reais é a sua chance. Em segundo lugar, a gente traz para você esta Ford Pampa, ano 1994, motor AP 1.8. Ele diz que essa aí é com carburador 2 estágios. Diz ainda que a documentação está em dias. Ele reformou recentemente, dá para ver que foi reformada, né? Aparentemente está boa de lata, não há podres, não há varias. Aí você só vai saber quando rodar, né? Se começar a estralar tudo aí a massa, massa plástica, massa rápida. Agora existe um aparelho ali, um que eles colocam aí, sabe, se tem muita massa no carro, né? Mas para o ano dela está conservada, pelo menos a caçamba está 100%. Ele colocou uma batida de pedra para ficar mais resistente aí, não ficar arranhando facilmente, né? Diz ainda que toda a mecânica está revisada. A elétrica funciona tudo, pelo menos as lanternas e setas não estão trincadas, não estão ressecadas. Ponto positivo para ele. Se você está à procura de uma Ford Pampa com motor 1.8, aí é valente, hein? Aí é respeitado. Os faróis em dias. Avaliado em apenas 7 mil reais essa relíquia. Em terceiro lugar, a gente traz para você esta Ford Pampa, ano 1997, localizada no município de Simão Dias, em Sergipe. Ele diz que a documentação está em dias. Está um branco muito bonito esse branco aí, né? Branco PU, aparentemente foi reformada recentemente. Olha o interior da máquina. Banco 3 lugares, não está rasgado, tecido 100%, foi reformado também. Rodas do Corcel 2, em liga leve, diamantada, pneus para mais de meia vida. Ele diz que a documentação está em dias, já é uma vantagem. Se o motor e a caixa estiver bom, né? Esse motor aí é 1.8, AP 1.8, a gasolina. Olha o estepe em preto fosco, pneu está bom, não está ruim. Ele diz ainda que os faróis estão bons. Recentemente comprados aí no Marketplace Mercado Livre, as lanternas de setas estão boas. Agora o valor está acima da tabela, hein? 12 mil reais, para não deixar você na expectativa. 12 mil é o valor desta Ford Pampa. Mais uma Ford Pampa, ano 1997. Essa aí está na cor prata, localizada no município de Macaíba, no Rio Grande do Norte. Terra do Deus. E olha só que lindo que está o interior da Ford Pampa. Bancos em couro, reformados aí. Top demais, né? A pena que são dois lugares somente, ele tirou o original, são três lugares. Ficou legal essa Ford Pampa, né? Poderia deixar o outro mesmo, mas ficou bacana. Muito esportivo aí o interior da máquina. Eu gostei, ponto positivo para ele, como sempre. Os forros de portas não estão rasgados, mas estão aí desalinhados. Enfim, o importante é que a documentação está em dias. É motor AP 1.8, a gasolina. Ele diz ainda que foi feita a manutenção aí. Em toda a Ford Pampa, toda a mecânica, partilha de freios estão boas, né? Não estão ruins. Diz ainda que os amortecedores são novos. Placa Mercosul, final da placa é 2. Ele está vendendo porque é comprar uma F1000, avaliada em apenas 16 mil. E agora eu trago para você a oportunidade anunciada no canal. Ford Corrier, ano 2000, localizada em Salvador. Alô, minha galera massa da Bahia. Olha só, essa Corrier é completa, viu? É sério, funciona tudo. Ah, trava, direção. Ele diz que tem um alarme. Olha só, é para você trabalhar. Não adianta a galera, os haters aí fazerem comentários ruins, né? Negativos. A galera está à procura de uma caminhonete, uma picapezinha para trabalho. Pegar um frete, um carrito, não é? Ou reformar. É um sonho ter uma Corrier? Olha aí, os bancos estão bons, não está tão ruim assim. O interior está 100%, o volante original, o painel não está ruim, a caçamba 100%. O pneu step está liso, né? Está careca, você vai trocar. Aí eu coloco a meia-vida, mandar frisar. A cor verde, ele diz que aceita troca também. Final da placa é 5, placa é cinza. As lanternas estão boas, ponto positivo para ele. Essa Ford Corrier está avaliada em apenas 5200. E agora a gente traz para você esta Chevrolet Chevy 500, ano 1987. O combustível é álcool. Está localizada em Santo Amaro da Imperatriz, em Santa Catarina. Está boa de lata, né? Na cor bege, olha só, rodas em liga leve. Pneus bons, rodam bastante ainda. Está muito bonitinho, eu gostei da Chevy 500. Muito alinhada, olha só. Aparentemente nunca foi batido, né? A gente não sabe se tem massa. Mas que está legal, está bonitinha. Se você está à procura de uma picape para ganhar um sustento, né? Ganhar um dinheirinho aí, um extra. Ou ir aos encontros com a Chevy 500, faz muito sucesso. Até os dias de hoje eu tenho notado por aí. A documentação está em dias. Se você está à procura, achou. Chevy 500, lá em Santa Catarina. Um abraço aí para a galera massa de Santa Catarina. Os pneus estão bons. Ele diz que foi feita aí toda a elétrica, manutenção 100%. Avaliada em 10.500. E para encerrar o vídeo de hoje, eu deixo para você esta Fiat Fiorino. Ano 1993, localizada em São Paulo. Este motor aí é o Fiasa, viu? Ele diz que a documentação está em dias. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, trava, alarme. A elétrica funciona tudo. Ele colocou os faróis do Uno Way, né? Ficou legal. Eu gostei. O capuz 100%. Muito alinhada. Muito alinhada. Ponto positivo para ele. Você não vê podres, não vê grandes avarias. Está um azul muito lindo. Que azul que está bonito. Pneus seminovos. Rodas em liga leve. Tem um som top de linha. Final da placa é um. A central multimídia. Olha os bancos. Estão bons. Não estão rasgados. Volante do Uno Way. Está 100% esse painel. Eu gostei. Ponto positivo para ele. Se você está à procura da Fiat Fiorino, essa aí está avaliada em apenas R$ 29 mil. É a sua chance. Valeu, minha galera. Estas foram as picapes usadas, conservadas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo, como sempre, foi feito com muito carinho para vocês. E dá trabalho para fazer, tá? Então aproveite. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo a esta comunidade. Para você que admira o nosso trabalho, quer dar um valeu, clica aí, pessoal. Faça parte desse projeto. Dá um valeu aí. Ajude. A gente está mantendo esse canal no ar, tá? Está sendo muito corrido, muito difícil. Então eu quero pedir a sua ajuda com toda a humildade do mundo. Se você quer que eu fale o teu nome aqui, o nome da tua cidade, o nome da sua galera aí, dos seus amigos, pode comentar, comente aí. Deixe o seu nome. É de praxe. A gente está sempre mandando um abraço aí para a turma, tá bom? Deixa eu mandar um abraço para a galera. Fala para falar nisso. Deixa eu ver aqui quem está com a gente. O Edmilson Souza. O Luiz Gonzaga está em Aracaju, Sergipe. O Delzy Gomes Lopes. O Argemiro Pedro. O Elias Pereira da Silva está em Belo Jardim, Pernambuco. O Antônio Vicente está em Sorocaba, São Paulo. O Antônio Marcos. O Zé Roberto Nascimento. O Jairo Brasileiro está em Barreiras, na Bahia. Um abraço aí para todos em Barreiras. O Gilberto Martins está em Rio de Janeiro. A todos vocês por sua atenção e muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!